Como usar 100% do poder da sua mente? Como usar 100% do poder da sua mente? Vamos conversar sobre isso aqui. E já pra gente começar, eu quero deixar você com uma frase aqui pra você entender a importância do que eu vou conversar com você aqui, tá? E a frase é a seguinte. Ou você usa o poder da sua mente, ou você está sendo usado pelo poder da sua mente. Ou você usa, ou você está usando o poder da sua mente, ou você está sendo usado pelo poder da sua mente. Ao terminar aqui o vídeo, você vai entender exatamente o que eu quero dizer com isso, tá? Eu já expliquei isso algumas vezes aqui. Pode ser que você já tenha visto esse desenho outras vezes, mas eu quero te explicar aqui de forma básica, quando a gente vai falar aqui de poder da mente, como assim, né? Poder da mente. Então, no último vídeo eu fiz um desenho similar a esse daqui. Falei que esse desenho foi feito pelo doutor Turman Flitt em 1934, tá? Então, foi um médico que inventou esse desenho. E aqui ele queria explicar aqui de forma simples o funcionamento da nossa mente. Então, esse lado aqui, né? E aí, lado, óbvio, a mente não é algo físico, né? A mente não é o cérebro. Então, não tem como pegar a mente, não tem como fazer uma cirurgia na mente. Aqui é apenas uma representação. Então, quando eu falo em cima, embaixo, é apenas para facilitar o entendimento aqui mesmo. Então, tá aqui mente consciente, mente subconsciente. Então, qual que é a função da nossa mente consciente? A primeira coisa que é preciso entender, quando você fala em poder mental, é isso. Então, isso aqui, vamos dizer que nós temos aqui nossa mente, isso aqui é 100%, né? Então, nós vamos conversar aqui sobre 100% do poder da mente. Você vê aí que letra maravilhosa que eu tenho, não sei nem se dá para entender aqui. Mas, tá aqui, 100% da nossa mente. Tá aqui, né? E aqui, nesse desenho, parece que aqui tem 50%, né? Parece que aqui tem 50% e parece que aqui também tem 50%, né? No desenho original e tal, é isso daqui. Mas, na prática, não é isso que acontece. Mas, primeiro, vamos falar aqui sobre a função da mente consciente. Basicamente, a nossa mente consciente, ela tem a função, algumas funções, tá? Algumas delas são raciocinar e analisar. Nossa mente consciente é uma mente lógica. É uma mente que, se a gente for resumir aqui em uma palavra, seria razão, tá? A nossa mente consciente é uma mente de razão, é uma mente de lógica. Ou seja, quando eu falo, poxa, mas não tem lógica isso, não é possível isso. O que está acontecendo é que a gente chegou a essa conclusão através da nossa mente subconsciente, do nosso lado consciente da mente. Vamos falar assim, né? Esse aqui é o lado que nós, a maioria das pessoas usam, né? A maioria das pessoas usam esse lado aqui, o lado da razão. Mas, aí, tem um problema, que é isso daqui, olha. Na prática, o que acontece não é 50% ou 50% aqui. Aqui, algumas pessoas falam um número, outros outros, mas isso é o de menos, tá? Alguns mencionam que aqui é 5%, aqui 95%, outros falam que aqui é 10%, outros 90%, não importa. O que importa aqui é esse lado aqui da mente, o lado subconsciente, é praticamente toda a sua mente é mente subconsciente, tá? Então, quando a gente falar sobre poder mental, a gente está falando sobre mente subconsciente. Poder mental, mente subconsciente. Ok. E aqui, qual que são as funções? Aqui, eu falei, né? A mente subconsciente, razão. A mente subconsciente, ela, se a gente for resumir a mente subconsciente em uma palavra, seria emoção. Mente subconsciente em uma palavra, emoção. Tudo que é emoção está aqui. Tudo que é emoção está aqui. E aí, eu já preciso que você entenda isso. Então, quando a gente falar de poder mental, basicamente, eu poderia substituir o poder mental por poder emocional. Substituir poder mental por poder emocional. São as suas emoções que criam a sua realidade, a sua vida, tá? Então, quando eu falo em poder mental, substitui para poder emocional. E por que que eu falei aqui, no início, que ou você usa o poder da mente, ou você está sendo usado pelo poder da mente? Quando você não consegue fazer as coisas, muito provavelmente, você está sendo usado pelo poder da sua mente subconsciente, pelas suas emoções. Então, isso, eu converso aqui bastante sobre questões financeiras, né? Sobre como que a mente subconsciente influencia na questão financeira. Então, quando você tem emoções negativas sobre dinheiro, né? Que, e a maioria das pessoas tem, mesmo achando que não. A maioria das pessoas tem, né? Que, por exemplo, medo de, ah, se eu tiver muito dinheiro, eu tenho medo de ser assaltado. Ou medo que sequestrem meus filhos. Ou medo da responsabilidade. Medo de pagar muito imposto. Ou o que que as pessoas vão achar de mim. Vão achar que eu sou orgulhoso, alguma coisa do tipo. Isso faz o que? Isso tem uma emoção negativa relacionada ao dinheiro. Ou seja, o seu poder mental, ou o seu poder emocional, está te puxando, está te travando. Então, você está sendo usado por quase 100% do poder da sua mente, para não fazer aquilo que você quer. Então, como, respondendo agora aqui a pergunta principal do vídeo, né? Como usar 100% do poder da mente? Mudando as suas emoções. Mudando as suas emoções. Não é, você não usa o poder da sua mente, é conscientemente aqui, somente com esse lado aqui, né? Ou seja, ah, como que eu quero usar o poder da mente? Estudando, né? Então, você é uma pessoa muito estudada, o que existe muitas pessoas estudadas e fracassadas, né? Fracassada no sentido de não conseguir fazer, que se sente fracassada, né? No sentido de não conseguir fazer aquilo que ela gostaria de fazer, né? Então, não é uma questão mental aqui, racional. É uma questão emocional. Como que você muda, como que você usa o poder da sua mente? Mudando as suas emoções. Ou seja, se você tiver emoções positivas sobre o dinheiro, a sua mente, entre aspas, ela te leva ao dinheiro. Tá? Entre aspas. Se você tiver, outro exemplo aqui, né? A pessoa que tem dificuldade com relacionamentos, muito provavelmente ela tem aqui, vamos dizer, imprintes aqui negativos com relação a relacionamentos. Provavelmente, talvez os pais, né? Tinha um relacionamento péssimo. Ou ela já teve um relacionamento e foi traído, por exemplo, ou traída. E aí ela fica com medo de ser de novo. Medo. Medo é o quê? Emoção. E emoção tá aqui. E esse medo faz com que ela tenha dificuldade em ter outro relacionamento. Então, a mente vai puxar, vai deixá-la na retaguarda, vamos falar assim. Então, no quesito aqui de relacionamentos, se você tiver emoções maravilhosas sobre ter um relacionamento, isso vai acontecer com você. Então, um resumo aqui. Como que você usa 100% do poder da sua mente? Mudando as suas emoções. Como que eu mudo as minhas emoções? É o que tá aqui, olha. Existem N técnicas pra isso. N, N. E todas elas aqui funcionam muito bem. Então, eu coloquei algumas aqui. Teta healing, PNL, hipnose, EFT e TFT. Afirmações, afirmações. Enfim, são N técnicas, tá? A técnica aqui é o de menos. O que você precisa entender é isso. Pra você usar o seu poder mental, pensem no poder emocional. Poder emocional. Porque a mente subconsciente é uma mente emocional. Tá certo? E se você não fez download ainda, agora eu sugiro que você baixe o meu guia gratuito Reprograme Sua Mente, onde eu explico em detalhes uma dessas técnicas aqui. A técnica que eu mais utilizo, que eu mais utilizo assim, que é a mais fácil, vamos dizer assim, às vezes de explicar, são as afirmações. Eu uso também técnicas subliminares, né? Como eu expliquei no vídeo passado. Mas, nesse guia Reprograme Sua Mente, eu explico detalhadamente como que você muda as suas emoções aqui, relacionadas a absolutamente qualquer coisa, usando as afirmações, tá? Então, se você não fez download ainda, baixe. É o guia gratuito. Tá aqui no primeiro link aqui da descrição. Beleza? Fez sentido aqui? Ficou claro aqui pra você? Deixa um comentário aqui. Gosto sempre de saber o que você tá achando. Se você gostou, se fez sentido, se você entendeu, não adianta nada que você ter gostado e não ter entendido. Se isso aqui é muito novo pra você e você não entendeu, veja de novo. Veja uma, duas, três, cinco vezes até você entender. E baixe o guia também que lá tem um passo a passo simples pra você seguir, pra colocar esse conhecimento aqui na prática. Beleza? Se você gostou, dá um like. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho pra não perder os próximos vídeos. É isso. Um abraço e até o próximo vídeo.